Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michele e sejam bem-vindos ao canal Anicei. E nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 173 do anime de Boruto intitulado O Segredo da Sala Subterrânea. E nesse episódio nós temos o Boruto e a Sarada indo lá para o País do Vale entregar o Anel do Anato para a Mia, enquanto o Sr. Feudal do País do Vale vai inspecionar a empresa de Victor. Então se você gosta de Boruto e quiser ver mais conteúdos sobre esse aqui no canal se inscreva e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. Sábado eu analiso dois animes, Majin no Tab Tab e Dragon Quest a nova versão de Fly, o Pequeno Guerreiro. Domingo tem o Boruto, o anime do Boruto e o mangá do Black Cover. Então se você gosta desse conteúdo não esquece de se inscrever no canal. E falando sobre o episódio 173, logo no início nós temos ali o Sr. Feudal chegando à empresa de Victor para a inspeção. Então a gente vê o Boruto e a Sarada chegando no País do Vale e ele mostrou o seu amigurecimento, ele não está preocupado com o sábado do Gonor Ramaro e do Mugino, que agora ele não está com pressa, ele quer examinar as coisas antes, entendeu o que está acontecendo antes de agir, porque foi por causa disso que o Mitz acabou se ferindo. Então a gente vê Mitz lá no laboratório do Orutimaro, ainda passando por tratamento ligado a tubos, com desfiles, máquinas, bastante triste e preocupado em como está o Boruto. O Maru chega e diz que tem boas notícias, que os órgãos cultivados já estão em andamento, estão com um bom progresso e que mais ou menos em um mês vai poder ser transportado para Mitz aqui. E o Mitz aqui pede desculpa por estar dando todo esse trabalho e fala que tem que se orgulhar, o Orutimaro fala que foi uma decisão dele, e que o problema não é ele usar o modo sábio, e sim usar o modo sábio até deteriorar os órgãos dele, porque ele não poderia ter feito isso. Então, ele quer saber, está preocupado com os amigos, e o Orutimaro percebe isso e fala para ele não se preocupar que ele mandou uma pessoa para investigar o que está acontecendo ali com eles. Então, chega o Suigetsu, que tinha ido vigiar Boruto, ensaiada, e fala que eles foram para o país do vale, mas não sabe o porquê que eles foram ou estão indo para lá. E ainda fala que o Konohamaru também está lá, e que provavelmente isso deve estar interligado. O Orutimaro não gostou muito, porque deixou o Mitz aqui preocupado. a gente vê ali que o Orutimaro também está preocupado, ele não quer causar perturbação e indisposição para o Mitz, porque o Mitz não pode se mover, ele está ligado a um tubo que mantém ele vivo, então, se desconectar desse tubo, ele pode morrer a qualquer momento, e o Orutimaro deixa isso muito claro para o Mitz. Então, quando o Suigetsu traz essa notícia, isso movimenta o Mitz e ele fica preocupado, porque ele sabe que o Victor tem a empresa no país do vale, que toda a missão começou ali no país do vale, então, ele fica preocupado que os amigos podem estar correndo perigo, até porque ele é do time 7 e quer ajudar. e ele já dá um esporrão no Suigetsu, que não devia estar falando que a ida do Boruto da Sarada tem a ver com o Konohamaru, tentando fazer ligações dos quais ele não sabe, então, ele sai do laboratório com o Orutimaro e o Mitz que está nervoso, fala que faz parte do Sims 7 e quer ajudar, mas ele é impedido de tirar o tubo e sair, porque a vida dele está em jogo. Lá, a empresa do Victor, nós temos ele recepcionando o Sr. Fedal, que adentra lá a empresa e começa a inspeção. Então, nós vamos passando por algumas salas, mas ele diz que vai levar logo ao coração da empresa, a pesquisa mais importante. Ele está ansioso e ele fala que, na verdade, essa inspeção aconteceu a pedido da Vila da Folha, que falou que houve um golpe das células da rasteirava. Então, eles estão ali a pedido da Vila da Folha, que quer saber o que está acontecendo ali na empresa do Victor. Então, ele fala que não tem nada disso, que é essas nações grandes, que ele está ali querendo melhorar a saúde, a vida das pessoas. E o próprio Sr. Fedal fala que está orgulhoso do que o Victor está fazendo e empolgado ali para ver que ele confia no que o Victor está fazendo. Então, a gente vê que o Victor se separa, ele vai direto para o laboratório central, enquanto o Sr. Fedal, acompanhado lá da moça que trabalha ali na empresa e de seus guardas, vai para a sala de descontaminação. Então, esse local, ele tira o pó, o que é resíduo, sujeira, que eles têm um transito do lado de fora. E depois faz a esterilização. Então, apareceu uma luz escura, bem esquisita para fazer a esterilização. Vai ser uma luz especial que tira todos os micro-organismos. Mas, nesse momento, a gente já percebe que tem algo de errado e que alguma coisa esquisita está acontecendo. Já o Boruto e o Sarada encontram com a Mia. E ela mostra um pedaço da roupa do Anato e diz que falaram para ela que o Anato foi atacado. Ele estava vindo com uma experiência e pessoas quiseram obter informações sobre essa experiência e ele acabou sendo atacado e morrendo. E o Boruto diz que não foi bem assim. A Sarada chama a atenção de Boruto para ele não falar, mas o Boruto diz que a Mia merece saber o que está acontecendo. Então, fala que, na verdade, o Anato está desenvolvendo ali numa experiência e envolvendo as células do Hashirama e essa experiência não acabou indo muito bem. A gente viu que ele perdeu o controle, que ele virou um monstro. E, na verdade, a gente não sabe muito o final do Anato. Eles levaram o Anato e disseram que ia tratar, mas possivelmente ele deve estar morto. E ele mostra o anel, entrega o anel à Mia e a gente vê que a Mia fala que estava desconfiando já disso, que sempre que ela perguntava sobre isso ele ficava esquisito, ele agia de forma estranha. Então, nós temos aí a Mia descobrindo a verdade que o Victor é uma pessoa má e faz experimentos antiéticos, experimentos errados em pessoas. Então, fica ali aquele crimão entre eles, a Mia bem desconfortável, bem triste, e não sabia o que aconteceu com o marido, porque, na verdade, nem o Boruto e a Sarada realmente sabem o que aconteceu com o Anato. E, já, de volta lá no laboratório do Victor, eles entram ali na sala subterrânea. Então, finalmente, vai ser revelado o segredo dessa sala, o que tem ali. E, quando eles entram, é uma sala linda, com pessoas, né, como se fossem espécies de cápsulas, como se estivesse recebendo um tratamento, tudo muito bonitinho, como se fosse um pilar ali no centro do laboratório. E ele explica que aquilo ali é o pilar, né, da pesquisa que ele está fazendo. E que, na verdade, as pessoas estão ali sendo tratadas para curar doenças incuráveis. Essa é a sua pesquisa. Que, sim, ele está usando as células de Hashirama para isso, para melhorar a vida das pessoas. Mas não é só isso. Quando esse pilar, né, chegar pronto, chegar ao fim a sua experiência, as pessoas nem vão mais envelhecer. E logo, lógico, o senhor Feudal fica super impressionado e diz parabéns, Victor. Que coisa incrível. E ele pede, né, para o senhor Feudal não falar para a vila da Folha o que está acontecendo ali. para ele manter esse segredo. Porque isso é um bem maior. É para ajudar pessoas. E, óbvio, que o senhor Feudal topa. Aí, nesse momento, um dos guardas encosta nas costas do senhor Feudal e diz liberar. Sim, ele estava preso num genjutsu. E aí, a gente vê que a sala toma outra aparência. E as pessoas estão bem abatidas dentro de cápsulas diferentes das que ele estava visualizando antes. Então, não é tipo um pilar que está ali no meio, né, da sala e sim como se fosse uma flor, uma planta. Então, as coisas mudam. Ele começa a ficar assustado e ele não sabe o que está acontecendo. então a gente vê que os guardas na verdade são o Cana Ramaro e o Mugino. Feudal estava ali percorrendo o caminho para a empresa de Victor. Eles, né, pegaram dois, os dois guardas e mobilizaram e tomaram o seu lugar para poder infiltrar e ver o que estava acontecendo. Então, quando eles estavam ali na sala de esterilização com aquela luz azul escura que eu comentei, foi ali que o genjutsu aconteceu. Eles perceberam, conseguiram se liberar do genjutsu, mas óbvio que o Sr. Feudal não. Então, nesse momento, o Sr. Feudal está bastante assustado porque ele não sabe o que está acontecendo. Ele confiava no Victor, ele realmente achava que coisas boas estavam sendo feitas ali, mas não é. E eles explicam que aquelas pessoas são pessoas que passaram por experimentos com as células de rastreama. São pesquisas, experimentos antiéticos e ele está bastante assustado. E o Kunuhamaru fala que ele não quer envolver nada, não quer confusão, ele só quer a célula de rastreama de volta. Então, nesse momento, eles partem para cima do Victor e o Mugino com uma conai já arranca o braço do Victor que cai no chão. Então, ele está sangrando, ele prege para a moça não estancar ele. então, eles estão ali conversando e não aprestam atenção no que está acontecendo, mas o braço do Victor sai armando sozinho. O braço do Victor aperta esse botão vermelho, como eu disse, mas assim, ele sai dali, parece que saem como se fosse veias do braço e se ligam ao braço do Victor. Então, o braço do Victor volta ao normal com o Estavante mostrando uma super recuperação e ele acaba fugindo, essa mulher pega um elevador e sobe para poder ver melhor o seu fruto, o seu experimento que está ganhando vida e ele fala que acabou que ele teve que adiantar por causa do que está acontecendo, ele não queria fazer nesse momento, ele queria esperar mais um pouco, mas devido às circunstâncias que ele teve que adiantar os planos, então, tudo começa a tremer e ele fala que não tem como o fruto crescer mais porque ele precisa de mais alimento, então, a mulher fala que já está tudo preparado para não se preocupar e mostra uma sala de conferências cheia de funcionários da empresa, sim, ela reuniu todos esses funcionários falando que ia ter uma reunião, uma conferência ali, só que, óbvio, que o Victor nem ela apareceu porque eles estavam lá no subterrâneo e a gente vê que essa planta está destruindo o chão, né, onde está essas pessoas, então, provavelmente, essas pessoas vão servir de comida para a árvore divina que ele está tentando ali fazer. Já o Boruto e a Sarada do lado de fora estão assustados, mandou-me procurar um local seguro e o Boruto e a Sarada estão ali pensando o que vão fazer, eles falam que acham que está acontecendo algo terrível e eles têm que decidir o que eles vão fazer. Então, o Boruto fala que eles têm que ir lá ajudar o Konohamari e o Mugino, mas que eles estão no escuro, eles não sabem o que estão acontecendo e isso pode não ser muito bom. Então, a Sarada fala que isso é bom que eles treinaram para isso, eles tiveram aquele treinamento incansável exatamente para o momento como esse. Então, o Boruto e a Sarada estão indo lá para o laboratório do Victor e Konohamari e Mugino estão tentando se proteger a todo custo. Então, eu gostei muito desse episódio, nós tivemos informações do Mitzki como está o tratamento, como está o andamento, nós vemos o Mitzki falando já, nós vemos no amadurecimento do Boruto, o Boruto e a Sarada indo lá para o laboratório do Victor e a real experiência, o que está acontecendo ali na sala subterrânea da empresa do Victor. Então, a gente descobre finalmente o que o Victor está fazendo, que experimento é esse e a máscara de Victor cai. Eu achei um excelente episódio com várias informações, eu gostei muito em como eles estão elaborando nesse personagem do Victor como o Victor está ganhando espaço e como que está sendo bem amarradinha as coisas. Eu espero que eu continue assim e que o próximo episódio traque mais informações sobre essa suposta árvore divina, como que vai funcionar isso, se funciona exatamente como a árvore divina é. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau!